Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, cinta da esperança, as emoções do Matense 2014, hoje domingo, dia 9 de novembro de 2014, portanto marcou ali o juiz, falta para a equipe, parece que é o pênalti para a equipe, dá ponto mesmo. Portanto, penalidade máxima marcada pelo árbitro Edivan Conceição dos Santos, esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, se viva a vida, a comunidade, portanto, penal marcado pelo árbitro Edivan contra a equipe do Bahia do JK, agora eu não bojo ali, a expectativa para a cobrança, expectativa aqui na galera da portuguesa, que pode pintar o primeiro gol aqui no estádio, José Cândido Santos. José, no estádio Cândido Soares em Amado Bahia, Elite Matense 2014, expectativa ali Edivan, o Apo Central marcou a penalidade máxima, favorecendo a equipe da portuguesa, expectativa pela cobrança. A galera ali agitada, a galera da equipe da portuguesa ali agitada, com a possibilidade da marcação do gol da equipe da portuguesa. Expectativa pela cobrança, já vai vejando, se vibrando, gol, 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 gol da portuguesa, na cobrança de penalidade máxima, do canto esquerdo do arqueiro Borja, balançando pela primeira vez o arco do arqueiro do Bahia. O número 14 da equipe da portuguesa, exatamente ali, o garoto bom de bora, Diego, marcação do primeiro gol ali, vai junto, arquibancada ali, no alambrado. Saudar a galera da portuguesa, 1 para a portuguesa, 0 para a equipe do Bahia, do JK, fase classificatória, aqui no estádio Cândido Soares em Amado Bahia. E agora no placar, eu não te contei não, então vou te contar, está lá no placar, 1 para a portuguesa, 0 para a equipe do Bahia, do JK, gol, marcado de penalidade máxima, através do número 14, Diego, da equipe da portuguesa, que havia entrado momentos antes, atrás, né, da marcação do gol. Portanto, 1 para a portuguesa, 0 para a equipe do Bahia, do JK, aqui na fase classificatória, grupo A contra grupo B. Se manda a portuguesa, aqui pela ponta esquerda, aqui no lançamento, porque sabe que é o segundo, mas muito forte, bola lá, perecana, perecana, arremesso, bola, não saiu, chega então para o atacante da equipe da portuguesa, aí. Foi o lançamento, a bola sobre a equipe do Bahia, mas fica aí para o número 6 da equipe do Bahia, do JK. Exatamente ali o jogador, que é o Jais, forte a vida, salvo de alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, a centro da esperança, 1 para a portuguesa, gol do número 14, da equipe da portuguesa, de penalidade máxima, que é o Tigo. Desenvolvido para a equipe do Bahia, do JK, portanto o gol aconteceu ali, no segundo tempo, aqui no estádio, que nos sonhos é amado do Bahia. Aí, jogo paralisado, falta para a equipe do Bahia do JK, também está sendo recuperação do jogador ali, estendido da equipe do Bahia, do JK, aqui no estádio, Cândido Salles, em Amado do Bahia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, a centro da esperança, para a equipe da portuguesa, gol de penalidade máxima, marcado pelo Diego, cobrando o pênalti, zero para a equipe do Bahia, do JK, as emoções do Matense, 2014. Aí o Edivan, Conceição Santos, na rápida partida, na bola alta aqui, para o início da partida, no segundo tempo. É a galera portuguesa ali, vibrando. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, a centro da esperança. Bola domingo na terra, a equipe da equipe do Bahia, do JK, exatamente, o garoto que é o Jain, na cobrança para o time do Bahia, do JK. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia dessa equipe da portuguesa, lançamento aqui. Para o meio-campinho de 10, que é o jogador ali, exatamente ali, o 10, que é o jogador ali. O Sérgio, lançamento, mas chega junto, aperta a zaga da equipe do Bahia, do Laca. A bola pelecando, esquidado, acertou de ponta, direito, ataque da equipe, Sérgio, da portuguesa. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, 1 para a portuguesa, 0 para a time. Do Bahia, do JK, desmoção do Matense, 2014, aqui no estádio, Cândido Soares, em Amado, Bahia, Bahia, Brasil. É a cobrança aí do esquinado, arremessa de bola aqui. O mini esquinado aqui pela ponta, direito, ataque da portuguesa, o menino do JK, corta a zaga da equipe do Bahia, do JK. Tivendo todos os calibrados ali, o número 10 da equipe da portuguesa, o Sérgio, tentou ali, contra o arqueiro, o Brauja, saiu forte, descalibrado, tiro de meta para o time do Bahia, do JK, para a primeira cobrança. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta a luta esperança aqui, no segundo tempo, as emoções de 1 para a portuguesa, 0 também, para o time do Bahia, do JK. As emoções na fase classificatória. Classifica 2 equipes de cada grupo, para as semifinais. Falta ali no jogador da equipe da portuguesa, do Bahia JK, pode pintar cartão ali, o número 11, que cometeu a falta do jogador ali, o número 15 da equipe do Bahia JK, o 15 exatamente jogador ali, o Raílson, e o 11, o Carlos, cometeu a falta, subiu o cartão verde para o jogador da portuguesa. E vermelho simultaneamente, expulsa o jogador da equipe da portuguesa, é o número 11, o ponteiro esquerdo, Carlos. Portanto, o jogador a menos da equipe da portuguesa, que está descendo pelo placar de 1, 3 a 0, aqui no estádio Cândido Soares, em Yamada, o Bahia. Mata de São João Bessário, das povoações nordestinas. Ali vai entrar a maca, para que seja retirado o jogador da equipe da portuguesa. Foi expulso o sérgio número 11, o ponteiro canhuto. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, centro da esperança. Visite Mata de São João, cidade Bessário das povoações nordestinas, fundada no dia 15 de março de 1561, através da segunda aldeia de São João Batista, ali no Vargo Sagrado, na colina sagrada do Bofim de Mata de São João. Portanto, este ano, Mata de São João, completando 453 anos como povoação, a partir da segunda aldeia de São João Batista, que viveu e durou mais de 160 anos, ali no Largo do Bofim da Mata de São João. Essa é a inicial da partida, para o time do Bahia, do Chão, que vai correr atrás de prejuízo, acertando empate, aqui no estádio Cândido Soares. Alçamento da Barça Dessa, ali por cima do arqueiro do time, da portuguesa do Cebola. É cartão amarelo para o goleiro do Cebola, da equipe ali da portuguesa, fazendo cera na interpretação dos juízes, Edivan Conceição de Santos. E a galera ali, protesta a portuguesa contra o cartão para o goleiro do Cebola, da equipe da portuguesa. As emoções de Bates em 2014, hoje, domingo, dia 9 de novembro de 2014. Pôs aí. Pôs aí. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Falta o setor de ponta e direita do time do Bahia, do JK, que parte para tentar empate aqui no segundo tempo. As emoções de Bates em 2014, aqui no estádio municipal Cândido Soares, em Amado Bahia, cidade de Mato de São João, distrito de Mato de São João. Amado Bahia. A terra do Coronel Francisco da Silva, no Bahia, fundador do Matador do São José, no dia 28 de março de 1894. Segura o arqueiro do Cebola ali. Bate o botão para segurar. No ataque perigoso do time do Bahia, do JK. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Bate o Cebola, te limita, a bola sobre e desce. Aqui do campo do time do Bahia do JK, se manda ali pela ponta esquerda. O jogador daquilo da Portuguesa também. Bota a gente, torta ali a zaga daquilo. Bota a gente, segura o arqueiro da equipe do Bahia, do JK. No ataque perigoso ali pela ponta esquerda do time da Portuguesa. Fechou bem a zaga ali do Bahia. E o goleirão boste, com tranquilidade, segurou a bola, evitando o esquinado. Aqui essa emoção do Matheus em 2014. O jogo peça de emoções, Bahia vai para frente, para cima da Portuguesa, tentando um gol de empate. Foi derrubado ali a foto para o time do Bahia, do JK. Foi pega ali o jogador da equipe do Bahia. Parece que é o número 15 ali. Subiu o cartão, mas é para o jogador da equipe da Portuguesa. Já está se recuperando. O atacante da equipe tricolor do Bahia, do JK. As emoções do Matheus em 2014, aqui no estádio Alcântico Soares, em Armado, Bahia. Expecto de procurança. Da falta frontal, arqueiro, cebola da equipe da Portuguesa. As emoções do Matheus aqui no segundo tempo. Continua um para a Portuguesa, zero para o time do Bahia, do JK. Grupo A contra o Grupo B, classifica duas equipes de cada grupo. Cinco equipes faz parte de cada grupo, do A e do B, totalizando dez equipes. Expecto de procurança. Um, dois, três, jogador de formação do Bahia do Português. Tirando para o Verginho. Por cima do arqueiro, cebola, tiro e meta para a zaga da equipe da Portuguesa, do bairro do Cabo Lé, fazendo a cobrança. As emoções do Matheus em 2014, aqui em Armado Bahia, no estádio Cândido Soares. Inaugurado no dia 19 de julho de 1992. Portanto, completando aí, o estádio de Armado Bahia, 22 anos de sua inauguração. Sai para o bolo da equipe do Bahia, foi empurrado o jogador do Bahia. Falta para o time do Bahia, do JK, número 4, que é o jogador do Boró, que é o 1, toca a bola 1. Meteu para o 15, que está organizando o setor defensivo da equipe do Bahia, do JK, que é o jogador, que é o Raíl, só. Lança a bola aí, vai cerca, junta a zaga da equipe da Portuguesa, cortou a bola, vai perecando, perecando aqui. Sai o goleiro no bolo, já fala fazer a defesa. Vamos lá, vamos lá. Falta, setor de ponta ali, ataque do time do Bahia, do JK, das emoções do Matense, 2014, organização americana, planejamento, ali um ataque do time tricolor do JK, fez a zaga da equipe da Portuguesa, melhorando para o time da Portuguesa, se manda aqui, interocidade, agita a galera da Portuguesa aqui, para ficar na ponta direita, na esquerda, na direita, exatamente, chega junto a zaga ali, do Bahia do JK e joga para o Mato. Arremessa, setor aqui de ponta direita, do time vermelho, branco e verde da Portuguesa, do bairro do Cabo Lé. Esporte a vida, saúde a alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, sempre tem muita esperança aqui no segundo tempo, as emoções de 1 para a Portuguesa, 0 para o time do Bahia, do JK, gol marcado diferente no segundo tempo, através do 14 da equipe do Bahia do JK, exatamente ali, ou do time da Portuguesa. Esporte a vida, saúde a alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Ataque português é para a ponta direita ali, aperta o defensor da equipe do Bahia, deixa eu atacar aqui, a briga é boa aqui, pertinho da linha de esquinada, setor de ponta direita. Tocou a zaga do Bahia, arremesso a bola para o time da Portuguesa fazer a cobrança. E aí Vamos lá, vamos lá. Ataque do Bahia, tocou a zaga da Portuguesa, que é o nosso setor de ponta esquerda, do time tricolorido do bairro do JK, do distrito JK. Ataque do Bahia, tentando um gol de empate aqui no segundo tempo. Um para a Portuguesa, zero para o time do Bahia, pita ali o árbitro, atira de vambora, sobe dez viagens ali na grande área da equipe da Portuguesa, corta a zaga da Portuguesa. No rebote, toca ali, jogador atacante do Bahia, tô descalibrado, tira de meta para a zaga da equipe da Portuguesa, a fazer a cobrança. Troca-toca aqui no chipe do Bahia do JK. Troca-toca. 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 Obrigado.